Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pruco, sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional às sextas vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa, onde nós trazemos aqueles ativos que estão descontados em termos de múltiplos. Já deixo claro o convite para quem ainda não é inscrito se inscrever no canal e também para quem gostar do vídeo, compartilhar e não esqueçam, claro, de deixar aqui embaixo os ativos que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Eu lembro que o mais pedido por vocês, pessoal, foi a S-Brasil, inclusive eu fiz um vídeo ontem, quinta-feira, falando só sobre a S-Brasil, então vocês deem uma olhada lá, foi disparado, eu acho que mais de 50% das pessoas pediu para falarmos sobre a companhia, então eu fiz um vídeo específico dela, mas como eu falei, coloquem aqui embaixo aqueles que vocês queiram que a gente fale mais aí nas próximas apresentações. Hoje eu vou falar sobre cinco aqui desses ativos que foram bastante pedidos também, trazendo sempre aquela questão dos pontos negativos e dos pontos positivos. Eu lembro que a questão da gente colocar mais pontos negativos ou positivos ou recomendar ou não, tudo isso muda, né, pessoal? E a nossa visão sobre as empresas, tem gente que pode ter uma visão completamente diferente e lembro que mesmo que a gente não tenha alguma recomendação de longo prazo de algum desses ativos, nesse momento a gente pode acabar tendo e pode ter recomendação de médio e curto prazo, né, que eu já vou comentar a respeito. Pão de açúcar, por exemplo, a gente cansou de fazer operações de curto prazo, fez operações com opções, enfim, então sempre depende do perfil de cada pessoa. Aqui tem cinco ações baratas pelo indicador PL, que é o preço-lucro, ele indica o quanto a gente vai, ou o tempo que demora pra gente ter de retorno, né, com o investimento na ação. Então ela tem o preço de mercado dividido pelo lucro por ação, é pegar o lucro da empresa e dividir pelo número de ações. Então é equatorial, 8,6, demoraria 8,6 anos pra gente ter o retorno do investimento com o lucro da companhia, tá? Então ele correlaciona o lucro com o valor de mercado. Ninguém vai usar esse indicador sozinho, mas ele é bastante utilizado, tá? Um dos mais utilizados, se não o mais utilizado hoje no mercado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro também. Nós tivemos aqui equatorial, né, pessoal, que é bastante pedida por vocês. A gente pode dizer assim que se comparar em termos de múltiplo, a equatorial é um pouco mais cara do que outras empresas do setor de energia, né, e é uma empresa que, quando a gente olha os mercados de atuação dela, ela pode ser considerada até uma ação que, uma empresa que tem um pouco mais de risco, né, ela é muito forte no norte e nordeste e basicamente ela trabalhou com empresas que sofreram profunda reestruturação. Então ela é conhecida como uma empresa que trabalha com uma maneira bastante efetiva com essas companhias que tiveram profundas reestruturações. Não à toa, por exemplo, o Ronaldo César Coelho, quando ele atua no processo de reestruturação da Light, né, ele contratou vários executivos da Equatorial. A empresa é grande, né, ela é o terceiro maior grupo de distribuição do país em número de clientes. É, na nossa visão, talvez aí junto com a Alupar e com o End, aquela que tem as melhores gestões da Bolsa, né, ela tem, então atua Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, começou a atuar no Rio Grande do Sul também, né, e comprou ativos da CE e atende aí mais de 10 milhões de clientes nessas regiões. Eles começaram a atuar forte também na parte de transmissão, que é o filé do mercado, e também entraram aí no segmento de saneamento. Então a gente pode considerar a Equatorial como uma empresa completa quando a gente fala em utilities, né, que são as utilidades públicas. Então a Equatorial já conseguiu aproveitar o marco do saneamento e outras empresas ainda não e tem potencial deles aproveitarem mais e comprarem mais ativos nesse segmento. Quando a gente olha, né, pessoal, em termos de resultados nos últimos anos, a Equatorial é fantástica, né, ela saiu de uma receita em torno de 7 bilhões em 2015 para uma receita superior a quase 28 bilhões aí nos últimos 12 meses e melhor, ela conseguiu entregar crescimento de margem e o lucro saiu lá de 959 milhões para mais de 4 bilhões aí no mesmo período. Então mostra que é uma empresa sensacional e em termos de gestão uma empresa muito boa. Inclusive, a gente teve recentemente o Wilson Ferreira Jr., que a gente já vai comentar aqui sobre a Vibra, a energia, ele saiu da Vibra, ele voltou para a Eletrobras, né, ele vai voltar agora para a Eletrobras no mês de agosto e um ex-executivo da Equatorial, o Carlos Augusto Piani, né, já está sendo cotado aqui para assumir a Vibra. Então quem era profissional da Equatorial tem bem essa pegada de reestruturação e normalmente são pessoas bastante conceituadas aí no mercado. Então é uma empresa fantástica, ela pode ter múltiplos maiores do que as outras do setor elétrico, sim, mas se justifica também pela questão aí da qualidade da companhia, tá. Temos aqui a Vibra, né, pessoal, também, que era antiga BR Distribuidora, virou Vibra Energia. Depois que a Petrobras fez o movimento de privatização em 2019, em julho, se não me falha a memória, de 2019, eles sofreram uma profunda reestruturação também, a empresa mudou para caramba, melhorou, voltou a ganhar market share. Eles ainda têm, por meio de contrato de licenciamento, né, a bandeira da Petrobras nos postos, são mais de 8 mil postos, tem Lubrax, né, isso acabou se mantendo, tá. Além da estrutura logística, que é fantástica, são mais aí de 44, 45 bases, né, operadas por eles, né, e eles basicamente, em termos de segmento operacionais, tem a parte de redes de postos, o Business to Business, né, que é o B2B, que eles fazem venda aí para clientes corporativos, a parte de aviação e também energia, onde eles devem crescer forte, né, então eles estão fechando vários negócios, recentemente fecharam negócio com a empresa de biogás, fecharam um contrato com a Copersucar, né, que é muito forte em etanol, e além disso eles têm também uma Joy Venture, um contrato, uma parceria, na verdade, com americanas para exploração de lojas de pequeno varejo dentro e fora de postos de combustíveis, né, com as redes local e também com a BR Mania, né, e é um segmento que a gente vê um potencial gigantesco de crescimento, esses de lojas de conveniência fora de postos e em postos também, shoppings, desculpa, não sei de onde eu tirei shoppings aqui, mas vamos lá. Então é uma empresa que melhorou demais, tem uma gestão muito boa e é uma ótima pagadora de dividendos, tá, se a gente compara, por exemplo, com Raizen, a gente gosta mais dos ativos da Raizen, tá, mas não tem nenhuma restrição aqui com Vibra e preferimos, né, nessa parte de distribuição, muito mais a Vibra do que a Ultrapar, por exemplo, inclusive no vídeo da semana passada eu comentei sobre a Ultrapar. Temos aqui a Profarma, né, pessoal, que tem um PL aí na casa de 4.8 vezes, né, a Profarma é um dos maiores players do setor de saúde do Brasil, é muito forte na parte de distribuição, acredito que ela continue sendo a maior na parte de distribuição, e eles têm ainda quase 58% da D1000, Varejo Farma, que também tem ações na bolsa, né, que é a DMVF3, que tem mais de 200 lojas de farmácia e tem Drogas Mil, Farmalife, Tamoio, Rosário e assim por diante. Claro que é um negócio até um pouco estranho, a gente já comentou algumas vezes sobre isso, né, uma empresa que distribui medicamento, por exemplo, ter, né, o principal, um dos principais clientes, uma rede de farmácia que eles são sócios, né, talvez gere algum conflito aqui de interesse, né, a gente não gosta muito desse modelo de negócio. Sobre a Profarma, né, pessoal, é um mercado legal, é um mercado que ele, por característica, tem baixas margens, né, o negócio de farmácia também tem baixas margens, mas o negócio da Profarma é interessante, quando a gente fala em distribuição e tem, sim, como algumas empresas trabalhar com distribuição e ter margens maiores, né, a gente vê o caso da própria Light, né, que é de outro segmento, mas trabalha muito bem com a parte de distribuição. A nossa grande questão com a Profarma é que desde 2006, né, a empresa sempre promete engrenar e não entrega nada, né, ela não consegue entregar crescimento desde 2006, até aumentou a receita de 2006 pra cá, mas na última linha ela não entrega, não aumenta margem, não aumenta lucro, nada, é muito complicado, né, e a gente sempre tem aquela visão que uma empresa que não entrega nada, é muito difícil que ela comece a entregar alguma coisa, tá, que é o que acontece com outras empresas da Bolsa, não é nada contra as pessoas que trabalham na empresa, não é nada contra a empresa, mas é uma questão bem racional de olhar o que a empresa está entregando, né, então a gente fica bastante reticiente, né, nesse sentido de ter alguma recomendação de longo prazo, né, porque a gente tem alguns ativos de reestruturação nas nossas carteiras, sim, né, quando a gente pega a nossa carteira Micro e Small Caps, por exemplo, tem ativos de reestruturação, eu estou aqui na nossa carteira de Micro e Small Caps, que vem performando muito bem, aqui tem o desempenho dela lá desde 2017, né, em relação ao Ibovespa, em relação ao índice de Small Caps, né, então o nosso retorno aqui é bem superior, né, esses índices, e nós temos aqui também ativos de reestruturação, nós gostamos desse tipo de ativo, mas tem que ter alguma pontinha de esperança, vamos dizer assim, para a gente colocar esses ativos em carteira, o que hoje a gente não tem aqui com a Profarma, né, o negócio é bom, mas o que eu falei, tem todo esse histórico aí, não nos recomendando que a gente coloque a Profarma na carteira, tá, temos aqui pão de açúcar, né, pessoal, que a gente pode traçar um paralelo aqui com a Profarma também, é uma empresa grande, quando a gente pega em varejo de alimentos na América do Sul, é a maior disparada do mercado, tá, é uma empresa bastante tradicional, a marca pão de açúcar é uma marca bastante tradicional também, tem participação em açaí, né, agora, quando vocês começarem a olhar os resultados ali de pão de açúcar, de 2013 para cá, não está entregando, tá, não está entregando crescimento sustentável, não está entregando alguma coisa considerável, nem na última linha, nem em termos de receita, e o que aconteceu em 2013? Saiu o Abílio Diniz, né, saiu o Abílio Diniz, o grupo Cassino, que é o grupo francês, está com mais de 41% das ações da empresa, e como a gente já comentou algumas vezes, pode ser aquela falsa barganha, né, pode ser uma falsa barganha, porque o grupo Cassino é muito complicado, né, a gente sabe que eles não querem ficar com essa posição em pão de açúcar, mas eles não desocupam muito, né, que é a nossa mesma restrição, eu já comentei algumas vezes com o C&A, a gente sabe que o controlador não quer ficar com a empresa, a partir do momento que o controlador não quer ficar com a empresa, isso afeta o dia a dia da companhia, imagina se vocês trabalhassem em um lugar que vocês sabem que o dono vai vender em algum momento, ou que ele quer vender, a gente sabe que isso vai minando o trabalho de todo mundo no dia a dia, além da perspectiva da empresa crescer menos, né, a gente sabe que muita gente, né, não estou dizendo que são vocês aqui, mas vai ter sempre aquele colega do trabalho, ah, mas os caras vão vender igual, né, ah, deixa assim, o resultado foi fraco, a gente sabe como isso vai minando no dia a dia, e acaba puxando os resultados para baixo, então no caso do pão de açúcar, a empresa, né, ela tem muito ativo bom, esses ativos valem mais do que o valor de mercado da empresa, tá, valem bem mais, tá, tá cheio de coisa boa aqui que eles poderiam vender, só em imóveis a enormidade que tem o pão de açúcar, tem a Senova, que tem ações lá fora, né, eles estão fazendo essa operação com o grupo Éxito, né, que são essas operações na América do Sul, então, quem acredita, né, que o grupo Cassino sai fora, vai ser ótimo, né, vai ser ótimo, e a ação pode dar uma disparada em função disso, porém, vai depender de quando eles saírem, tá, essa é a principal questão, então, mantendo-se a gestão do Cassino, mantendo-se o controlador, a gente não acredita que pão de açúcar vai entregar bons resultados, tá, a não ser que eles efetivamente coloquem na cabeça deles, o que não parece o caso, que não, a gente vai ficar e vai botar esse negócio aqui para rodar bem, não parece o que vai acontecer, pelo menos essa é a nossa visão, né, caso contrário, eles saindo, né, seria bem interessante aqui, sim, para quem gosta do setor, para quem gosta de pão de açúcar, tá, e é como a gente fala sempre, né, pessoal, não quer dizer que a empresa vai quebrar, não é isso, né, talvez seja uma empresa boa para se trabalhar, como é a Profarma, por exemplo, mas talvez não seja interessante para ser sócio, são coisas diferentes, né, a gente sempre tem que ter essa visão diferenciada, e temos aqui o Catex, né, pessoal, que foi a segunda mais pedida aqui também, depois da S-Brasil, né, que é uma empresa bastante interessante, a gente gosta desses segmentos, como, por exemplo, fornecimento de materiais de construção, fornecimento de materiais para a indústria moveleira, porque a gente acaba se aproveitando tanto quanto a construção civil está bombando, e o dia a dia também, né, as pessoas estão reformando os seus escritórios, suas casas, empresas, enfim, esse é um mercado bastante interessante, que é o caso aqui do Eucatex, né, eles atuam muito forte com a indústria moveleira, revenda e com a parte de construção civil, né, 80% da receita ou mais, mais de 80% é nesses dois aqui segmentos que eles atuam, né, no setor moveleiro, a Eucatex é muito forte em MDP, em MDF, HDF, né, eles têm um produto muito bom, e na construção civil também, eles têm tintas, painéis divisórias, pisos laminados, portas, além da empresa trabalhar já há mais de 60 anos aí com exportação, inclusive eles têm aqui parcerias muito boas, como por exemplo a Home Depot, que é uma das maiores do mundo, né, eles fornecem para eles lá nos Estados Unidos também, tá, então é uma empresa muito boa, é uma empresa que entrega crescimento, é uma empresa que tem uma boa situação financeira, é uma empresa que tem, atua em mercados interessantes, né, e qual é o problema aqui da Eucatex, é a questão sempre do controle, né, a gente entende que cada vez esses riscos, eles vão se mitigando mais, mas a gente não pode esquecer que o presidente do conselho é o Otávio Maluf, que é filho do Maluf, né, todo mundo conhece o Maluf, né, o outro filho dele também, o Flávio também está na empresa, e pode ter algum risco relacionado a isso, né, a gente, eu acho que a última vez que aconteceu foi 2013 ou 2014, a justiça bloqueou, acho que foi 500 ou 520 milhões em função dessa questão, né, que teria alguma forma de transferir o dinheiro da empresa para o Maluf, enfim, caso acontecesse alguma coisa, né, então esse é um risco que acaba se correndo mesmo, claro, isso tendo sido mitigado, a empresa melhorou em termos de governança, mas, né, a gente não pode esconder isso também. Em termos de negócio, operacionalmente é uma boa empresa, né, a gente acompanha o Catex, acompanha Porto Belo, acompanha a antiga Duratex, que é a Dexco também, que inclusive está na carteira da Itaúsa, tá certo, pessoal? Essas ações aqui que eu queria passar para vocês, vou deixar também esse cupom, o Aniver B3, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura Full Trader, que tem essas carteiras aqui, a Micro Small Caps Dividendom Top Crescimento Internacional, e tem as recomendações de médio e de curto prazo. Mas, como eu falei, né, pessoal, as informações todas aqui na descrição, assim como os nossos contatos, qualquer dúvida é só clicar ali, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais! Tchau, 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 tchau.